Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e nesse vídeo de hoje você vai ver É impressionante a rapidez que o policial teve a hora que os motoqueiros passaram para fazer o assalto O vídeo é muito rápido, mas é mais rápida ainda a reação do policial Assista o vídeo, nós sempre procuramos trazer aqui o melhor para você Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho